Bora cantar junto Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça E sentindo Ah, que sai se eu dizer Tempo que eu me mostro Não escondo quanto eu gosto De você O coração dispara Profeça quase para Me encaixa no teu cheiro Que ali me percentei Eu amei te ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.